Bom pessoal, estou aqui no criatório do meu amigo Fábio aqui, Fábio Suíne, São João do Rio do Peixe. Se quiser adquirir animal de qualidade, rodei aqui em 500 quilômetros, vim de João Pessoa, Paraíba. Vim buscar o filho dessa criatura aqui que eu acho que veio de outro mundo. Sai no palmo desse animal aqui em pé pessoal, dá mais de 3 metros de altura, pode ter certeza. Olha o tamanho. A beleza dele é impressionante. Desde que eu cheguei, eu tenho outro aqui, estou impressionado com a beleza desse animal. Eu fico em pé aqui, eu tenho 1,60m de altura, ele bate na minha cintura, ele tem mais de 1m de altura. Olha só. Eu vim aqui pessoal, tem mais uma atriz aqui, nosso amigo Fábio aqui. Vim fazer uma visita aqui no criatório dele. Tem mais aqui, organização total, tudo limpo. Higienes na água. Vem para cá, tem aqui a P.O. que nasceu agora. P.O.? P.O.? P.O. Tudo P.O., tudo novinha. Ainda está à venda aí. A minha eu já estou levando. Já já eu vou colocar os vídeos da minha junto com esse daqui. Eu estou fazendo esse vídeo agora à noite, mas quando for pela manhã eu vou juntar os dois vídeos para mandar para vocês. Olha essa matriz aí, você veio de onde, Fábio? Essa daqui, meu amigo, veio da granja perua. Essa daqui é da granja perua. E é trazendo importada. Vocês veem o tamanho dessa máquina aqui, quando ela fica em pé. Vamos ver se ela fica em pé. É isso. Olha só. Não é todo canto não, que você achar um animal desse não, de qualidade, mano. Tem mais alguma disponível aqui, hein, Fábio? Você me vê aí? Esse daqui? Tem os latãos aqui na creche aqui, ó. Novinha. Essa é apartada. É apartada. Aqui é a trambelga com... Pinha trambelga com pinha trambelga, isso daí. E aí, meu amigo Fábio, aqui, ó. Caba bom, viu? Os 500 quilômetros que eu viajei, valeu a pena. Não foi só pelos animais, não. É o meu irmão, um amigão. Eu agradeço, meu velho. Cadê o negão? Vamos mostrar o negão impressionante. Ele já tá aí no meu... O negão já tá no meu... No meu Instagram. Vou dar uma voltinha aqui pra mostrar o negão a vocês, que eu nunca vi um... Um pia trambelga desse, não. Uma máquina mortífera. Coisa linda, viu? Bora, bora, bora. Olha a máquina ali, a máquina. Vamos ver ele de pertinho aqui pra vocês verem. Ei. Olha esse animal. Tô levando com a filha dele, pessoal. Tô levando uma filha desse aqui. Não aguentei, não. Tive que levar aqui. O lixo é bonito demais, viu? Pelo vídeo, é como ele falou. Ele sempre dizia, você tem que vir. Pelo vídeo, a gente vê uma coisa. Mas quando tá pessoalmente, a coisa é totalmente diferente. É isso aí. Amanhã a gente conta no vídeo. Eles ainda não querendo adquirir animais. São João do Rio do Peixe. É fácil de mais de chegada. Conhecido, rapaz de mais de. Chegando aqui, todo mundo diz aqui que é Fábio. Dando continuidade aí, o nosso vídeo aí. Vídeo dos animais que veio da Granja São João. O meu amigo Fábio. Fábio Suíno. Genética de primeira com a dade. Olha aí, meu amigo Fábio. Seus animais, como são lindos. Estão tudo aqui já na Paraíba. Cultura matriz e futuro reprodutor. Olha o tamanho desse animal aqui, ó. Agradecer, primeiramente, a Deus. Segundo, a Fábio, que me ajuda demais. É um cara de 10 anos. Um cara no coração bom. Os animais dele é de primeira qualidade. Mas a pessoa dele ainda é melhor do que os animais. Vale a pena ir lá conhecer o criatório e adquirir umas matrizes com ele. Cara, gente boa. Olha a qualidade aqui, ó. Dessa velha aí, ó. Aqui São Pietã, P.O. Adquirida lá. Amigo Fábio. Animais adquiridos da granja do nosso amigo Fábio. São João do Rio do Peixe. 500 quilômetros daqui da capital. Tudo se alimentando, Fábio, direitinho. Chegou tudo bem, graças a Deus. Estou muito agradecido a você. Pela qualidade dos animais. Diga a todos os amigos aí, irmãos aí. Quem quiser adquirir animal de primeira qualidade. Pode procurar Fábio. São João do Rio do Peixe. Vou deixar o número dele na descrição aqui depois. Olha como é essa coisinha linda, ó. É tudo assim. Tudo musculoso. Tudo bonito. Agradecer a vocês aí. Quem quiser compartilhar o vídeo aí. Para ajudar nosso amigo Fábio. Agora tem que encomendar logo, pessoal. Porque não dá tempo, não. Assim que nasce, praticamente a ninhada já está toda vendida. A ninhada dele eu comprei quase toda. Só aqui vieram dez animais aqui. Pegamos os pais diferentes. De uma matriz. E a mãe de outra matriz. Para não dar compatibilidade sanguínea. Para não dar problema no futuro. Está tudo aqui se alimentando. E peço a vocês que vão lá conhecer Fábio. Uma pessoa do coração muito bom. Os animais dele valem muito. Mas a pessoa dele ainda é melhor do que os animais. É um cara atencioso. Que nunca deixou de responder uma pergunta minha. E olha que foi mais de um milhão. Quando ele pega no celular. A primeira coisa que ele faz é responder. Todos os clientes dele. E aqui tudo foi ele. Comedor foi comigo buscar. No Rio Grande do Norte. Os bebedouros. Ele me ensinou como instalar. As baias. Ele me disse como fazer. Tudo aqui bem direitinho. Aqui está na fase aqui agora. As creches. Maternidade. Que é tudo ele que dá dica. Entendeu? Aqui é tudo o projeto dele. Ele ensina. Eu pergunto. A gente chega num termo. E a gente vê o que é melhor. E faz. Lembrando pessoal. Lembrando a vocês aí. Que dica de medicamento. Como tratar os animais. O núcleo. O que você vai comprar. A ração. Você vai dar seus animais. Tudo o Fábio ensina. Você compra um animal com ele. Ele ensina tudo o que você precisar. Ele só não ensina quando o celular dele está desligado. Que aí dá raiva até na gente. Porque a gente quer falar com ele. O celular dele está descarregado. Eu vou falar com ele para ele comprar uns cinco celulares. Porque ele não pode ficar sem celular não. Mas o cara é altamente atencioso. Não deixa você na mão não. Está aí. Esses aqui são os animais que veio dele. Estão arranhadinhos assim porque. Chegaram ontem. Aí eles ficam um por cima do outro. Tem hora que dá umas arengas. Aí ele se machuca. Mas depois de um tempo se acostuma. Nunca deixando de avisar que o curso é completo. Viu com ele. Tudo que eu estou aprendendo é com ele. O homem é espetacular. Ele deixa você pronto para tomar de conta da sua criação. E quando ele não sabe ele corre atrás. É muito difícil ele não saber nada de suíno. Porque ele já está há muito tempo nesse ramo. Vamos lá Fabão. Está aí os animais. A poça me vendeu. Está tudo aqui. Deixar bem claro aí para vocês aí. Que os animais dele pessoal. São todos adquiridos na Granja Peru. Na Granja São Roque. Grande maioria na Granja Peru. E... Todos são cobertos. Pietran Pio Fêmeo e com Pietran Pio Macho. A gente sabe que tem alguns criadores aí. Que não podem comprar um animal puro. Numa granja dessa. Porque custa de nove mil reais. Sete mil né. E lá em Fabio você consegue adquirir um macho. E uma fêmea. Em torno aí de dois mil reais. Tudo. Conversando com ele. Ele negocia com você. E vê o valor. Também depende do tamanho do animal. Né. Da... Da estrutura do animal. Ele cobra também. Dependendo da qualidade do animal. Vocês sabem que. Numa ninhada tem um dois, três, quatro. Que sai diferenciado. Aí os que sai diferenciado. Tem um preço especial. Aí você pagar aí. Um pouco caro também às vezes. Pra ter só o documento de pureza de genética. Tem muita gente aí que quer criar um animal bom de qualidade. E não tem condições. E aqui é tudo. Cobertura de... Pietran P.O. Fêmea. Com Pietran P.O. macho. Tudo puro. Isso aqui é um machinho. Não morda não safadinho. Aqui ó. Tá aqui. Eu pego de morder aqui ó. Ó. É muito prazeroso. É um animal muito bonito. Valeu Fábio. Precisando. Tá mais ordem. Um detalhe aí também pessoal. Que. Não pode passar batido. Na questão da atenção dele. É que ele perdeu um dia dele de trabalho. Pra me ajudar. E isso ele faz com todos. Que compram animais com ele. Ele me levou na loja de ração. Lá em Cajazeiras. Onde vende núcleo. Onde vende. Toda a parte de formação. De nutrientes. Pra o animal. Ele me levou lá. Ele comprou. Lá comigo. Foi até. A cidade comigo. Depois retornou pra casa dele. Onde fui muito bem recebido. Por ele e a esposa dele. Tem um rapazinho lá. Que é filho dele também. Muito lindo. Que meu menino ficou brincando lá com ele. Então. O cara é 10. Não falta atenção não. Indico. Quem quiser comprar. Com ele. Tá comprando animal de pura genética. Porque. O documento tá na mão lá. Pra mostrar. Quem quiser. Quem tiver dúvidas. Ele vai lá e pega na. Escarcela dele. Mostra. Que os animais dele são puros. Vindo da granja Peru. E da granja São Roque. Forte abraço. Deus te abençoe. Você merece tudo de bom. Deus te abençoe. Vamos lá.